A nova cinebiografia de Elvis e, apesar de inúmeros documentários, esta é apenas a segunda vez que a vida de Elvis vai ser contada em um filme. A primeira foi em 1979 com o filme, coincidentemente, também chamado Apenas Elvis, com o ator Kurt Russell encarnando Elvis. Apenas Elvis e, apesar de inúmeros documentários, esta é apenas a segunda vez que a vida de Elvis e, apesar de inúmeros documentários, esta é apenas a segunda vez que a vida de Elvis é contada em um filme. Ao fim, não de minisséries, tais como Elvis e eu, Elvis, o início de uma lenda, Elvis e Nixon, enfim, há uma infinidade. O filme que estreia, pelo menos, até segunda ordem, aqui no Brasil, no dia 14 de julho, um dia após, também aqui no Brasil, o dia reconhecido mundialmente como o dia do rock. Toda a divulgação do filme tem como mote um dos adereços mais importantes, junto com o colarinho alto, nos macacões que Elvis usava nos anos 70, que é o cinto. Muitos livros costumam reservar páginas apenas para falar sobre este item. O cartaz principal do filme traz uma fivela dourada com o nome mágico Elvis. Reparem nas extremidades da fivela, muito parecida com o cinto que Elvis ganhou do hotel International, quando ele bateu todos os recordes de audiência de Vegas. Os novos cartazes de divulgação do filme que trazem Elvis dentro da fivela em diferentes décadas da sua carreira. Entre os anos 50, os anos 60, mais precisamente o ano de 1968 e, claro, os míticos anos 70. Em todos eles notam-se as extremidades douradas da fivela do cinto de Elvis. Dentro, imagens de Elvis nas diferentes décadas. Nesses casos, a fivela está funcionando como um portal que se abre e você mergulha, através do filme, no mundo de Elvis. Bem amigos, eu vejo vocês novamente no próximo vídeo. Elvis Fora ela.